E nós estamos aqui na Ótica do Povo e atenção, dias dos namorados chegando e tem promoção aqui, né Vitória? É isso mesmo! Você comprou um óculos de sol e ganha um outro e o par da aliança a partir de R$ 69,90. E tem uma promoção bem bacana no Instagram da loja. Ótica do Povo SJC. Entra na foto, curte, marca três amigos e compartilha e pronto, você já está concorrendo ao par de ingressos para o cinema. Muito legal! E qual que é o endereço? Rua Cônico João Marquantes Guimarães, número 20, em frente à Praça Matriz. Ótica do Povo? A mais barata do Vale do Paraíba.